O que eu venho a dizer é que nós temos um gestor e 15 secretários. Nós só trabalha para a população. Todo mundo está vendo a nossa dedicação. O foco que nós temos na rua é ser amplo. Quando nós limpamos, os moradores não colaboram. Até porque, você vê os bitrem que estão passando aí. Hoje, eles estão passando aí, estão acabando o calçamento todo. E o que nós fazemos é trabalhar de dia a dia, focando. Nós não temos uma estrutura suficiente para estar fazendo o tempo e a hora para a cidade devido a população que é em cima toda hora. Portanto, eles estão vendo só o lado deles. Nunca vai ver o lado do nosso lado. Que nós todos os dias estamos acordando de 5 horas da manhã para vir fazer para a população, para trabalhar todos os dias. Portanto, nós queremos a colaboração de todos eles. Quando eles pedem as máquinas, nós, se não der para ir num dia, nós vamos no outro. Que nós só temos uma pessoa para atender, nós temos 7 mil para atender. Quem destrói a cidade, essas 7 mil pessoas, não é os 15 secretários e nem o gestor. Apenas nós trabalhando todo dia para ver se mantém essa cidade limpa. Então, como você deixou mencionado, o problema que vem acontecendo é que o serviço está sendo feito, mas os moradores não colaboram. É. Em alguns pontos, nós deixamos a DJJ, porque não conseguimos chegar lá, porque devido a alguns atrasos, mas nós estamos sempre focados nisso, que nós possamos chegar lá. Então, o que você adianta para os moradores do Barro Vermelho e demais localidades da cidade, que fazem essas reclamações? O que adianta é que eles têm que usar a consciência, porque eles mesmos estevem comigo já várias vezes, cobrando, e eu estive lá, junto com eles, tomando café, fazendo a limpeza suficiente, e quando nós damos as costas, eles mesmos, que estão colocando a sujeira, depois vêm reclamar que nós não podemos estar focados só em uma rua, nós temos várias ruas, entendeu? Nós temos comunidade, nós temos zona rural para atender, nós só não temos Itajá. Isso tem que conscientizar que nós temos uma estrutura da prefeitura, não só para a cidade, mas para o povo todo. Em relação também à Avenida João do Pomoceno, a gente sabe que o calçamento da Avenida apresenta algumas danificações. Isso também compete a sua área, essa questão de recuperação? Isso aí é da área de obra, não é comigo não, mas nós sempre estamos fiscalizando, pronto. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui, você está vendo, nós estamos recuperando aqui os calçamentos, e o que estamos fazendo? BITEM está passando aqui, quebrando tudo. Quem quebra isso não é nós não, não é nós não, é os caminhoneiros que não ajudam, eles carregam o caminhão na cerâmica, de deixar o caminhão na cerâmica para voltar de madrugada para pegar, eles trafegam os calçamentos todinhos para vir em casa buscar uma sandália, um telefone, não tem calçamento que aguente, que suporte isso. Então, a recomendação é que a população esteja consciente? Esteja consciente e possa ajudar nós, que uma gestão não só faz com 15 secretários e um prefeito, não, se faz com a população toda, entendeu? E aí muitos não se conscientizam, só vão criticar, que sempre vai ter essas críticas, mas todo mundo está vendo o que nós fazemos do dia a dia na rua.